Oi gente, aqui é Fernando e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trago um vídeo de compra que já fazia dias que eu não lançava vídeos de comprinha dessa vez é um vídeo de comprinha bastante especial porque é uma das minhas comprinhas mais caras do ano não é nem do mês, é uma das compras mais caras do ano, vocês já viram aí no título e hoje a gente vai mostrar para vocês tudo o que eu comprei bom, eu comprei as coisas e vou mostrar para vocês loja por loja eu vou começar pela loja que eu comprei menos, tá? Então vamos lá bom, e só para não perder o costume eu vou trazer para vocês aqui uma compra que eu fiz na loja Avenida é claro, de óculos, como vocês sabem eu coleciono óculos e esse aqui é um dos óculos que eu comprei lá na Avenida esse é diferente, né? Ele é bem diferente dos que eu já tenho e foi por isso que eu escolhi ele, tá? Ele me custou R$69,90 e eu gostei bastante dele, tá? Ele é bem diferente e eu estava querendo um óculos assim, mais diferentão também na minha coleção eu já tenho alguns, né? E esse vai fazer, vai acrescentar mais aí na coleção bom, gente, e a outra loja que eu compro também é na loja Mora Verão é uma loja aqui de Cuiabá, como eu já disse em outros vídeos e dessa vez eu comprei, é claro, né? Vamos lá, vamos lá mais um óculos, totalizando dois óculos no mês, né? para acrescentar aí na minha coleção e olha só esse aqui olha só que lindo e é diferente também, porque ele tem esse arame aqui, tá? e eu gostei bastante dele, bastante mesmo ó, ele é pretinho, né? e eu adorei esse óculos olha só que óculos bem moderno, né? dá para usar em dias que está menos solto, né? com a temperatura amena, né? porque ele não é tão escuro e é super moderno, né? e ele me custou R$69,90 esse não está na promoção como eu já disse para vocês, eu adoro comprar óculos na promoção mas esse não estava na promoção então, esse custou R$69,90, tá? e por último, da Moda Verão eu comprei este chinelo essa Havaiana que me custou R$49,90 da coleção Harry Potter, tá? então, eu gosto muito do universo Harry Potter então eu comprei essa Havaiana da coleção Harry Potter então essa foi a minha última comprinha da loja Moda Verão eu tenho uma compra aqui que ela foi só duas mas vocês vão ver por último eu comprei só duas coisas nessa loja mas ela vai ser por último porque é a mais importante e a mais cara desse vídeo que vocês vão ver bom, gente agora vamos para uma comprinha lá da Renner foi uma comprinha única que eu fiz na Renner e eu comprei esse perfume né? que é um perfume é... é o Addyli, né? que é da marca Salvador Dalí, tá? esse aqui é o Salvador Dalí ele me custou R$79,90 tá? e ele é de 30ml mais um perfume pra minha coleção amo perfume e esse aqui é um perfume com cheirinho bem diferente, tá? mas muito agradável diferente do que eu uso diferentemente do... ele já estou usando, tá gente? mas ele veio bem pouquinho mesmo, tá? é diferente do que eu uso e diferente do que o... o... a... a cor, né? do líquido aparenta ser ele não é sabe? docinho ele é bem assim tá? ele é bem fresquinho, sabe? dá pra você usar no dia a dia que você não vai incomodar ninguém gostei muito, muito, muito diferente do meu gosto pessoal pra perfume esse aqui tá muito, muito, muito bom eu adorei a gente vai ficar com a loja Marisa eu adoro comprar na Marisa lá na Marisa eu não tenho cartão ainda queria muito ter o cartão de lá porque sempre quando eu vou lá eu consigo garimpar algumas coisas bem legais algumas peças de roupa bem bem bacana e dessa vez eu garimpei lá e encontrei umas peças bem lindas e vou mostrar pra vocês eu comprei esse short ó vou mostrar pra vocês esse short aqui lá na Marisa eu comprei o número 42 pra ficar bem folgado pra mim tá? e ele é de um tecido bem legal aqui atrás ó eu gosto dos bolsos assim mais sociais né? e ele me custou R$69,90 esse short amei esse short comprei também comprei quatro camisetas lá começando por essa daqui que eu adorei adorei essa camiseta ó que é da coleção Marvel e ela é de uma das minhas heroínas favoritas olha só que linda essa camiseta da tempestade aqui tá escrito Storm né? linda 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 muito linda essa camiseta gente olha só e ela é uma cor e ela é uma cor diferente ó e pasmem para o preço dessa camiseta gente tava na promoção por R$29,90 eu nem acreditei eu peguei na hora até porque foi por essa camiseta aqui que eu comprei lá viu? eu vi algumas coisas eu falei assim quero ou não quero mas quando eu vi essa camiseta eu falei eu vou levar logo tudo que eu quero então eu comprei mais uma camisetinha básica dessa vez eu comprei numa cor assim não é exatamente branco tá? mas é um begezinho quase branco olha só ela tem essa estampa tá? eu achei ela linda e ela me custou R$29,90 bem baratinho também ela é básica tá? pra você usar no dia a dia e eu gostei muito porque eu não gosto de usar camiseta toda lisa ela tem que ter um desenho e essa aqui tem um desenho bem bacana que eu gostei demais agora vamos pra terceira camiseta essa daqui é a terceira camiseta que eu comprei lá e ela é dessas caveirinhas assim ó caveirinha não é só o crânio né mas é a caveirinha né e olha só as estampas ó muito muito linda é da mesma marca do short e ó também peguei na M e essa daqui me custou essa foi um pouco mais cara tá? essa foi R$39,90 também mas ela é muito linda e muito fofa amei essa camiseta e por último eu comprei mais uma camiseta do David Bowen eu amei essa camiseta o dia que eu fui lá comprar aquela comprei aquela outra que eu já mostrei aqui no canal pra vocês não tinha essa então quando eu cheguei lá que eu vi ela eu falei eu quero olha só dessa vez é branquinha com o rosto do David Bowen não com o rosto de caveira mas agora com o rosto dele normal mesmo olha muito linda e aqui tá falando que a modelagem é slim fit né e aqui tem a a etiqueta e ela foi R$39,90 mas valeu super a pena porque eu achei ela muito linda e bem moderna bem alternativa né então essas foram a comprinha lá da Marisa agora vamos pra últimas comprinhas e essas é as comprinhas mais especial que eu fiz aqui do ano do ano tá gente do ano tô olhando sempre pra cá mas é aqui gente porque tem duas câmeras eu me embolo toda eu prefiro olhar pra cá mas então vamos lá pra última compra do ano tá do ano não vai ser uma das minhas últimas compras do ano porque depois dessa né gente não tem mais bolso que aguente não tem mais fôlego no bolso pra comprar né então vamos lá a última compra do ano foi na loja Havan tá eu tenho eu tenho cartão da Havan então eu acabo comprando lá sempre quase sempre dessa vez eu comprei esse copo olha só que lindo esse copo com a modelagem de um crânio também ó olha só que lindo e ele é bem grandão olha bem grandão mesmo e eu achei ele lindíssimo eu já estou usando né e estou gostando bastante mesmo bom gente agora vamos pra minha última compra do mês que é essa daqui e eu comprei na loja Havan né então foram duas coisas que eu comprei na Havan essa aqui foi a segunda gente eu estou muito feliz com essa compra muito 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 mesmo olha só aqui está ela e vamos abrir ela né essa compra eu vou falar pra vocês já já quanto é que custou vamos lá ver olha vamos revelar né ela está de cabeça pra baixo gente vamos lá revelar olha 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 e é uma GoPro essa é a GoPro 7 e eu estou muito muito feliz gente nem estou acreditando que eu tenha minha GoPro eu comprei essa especialmente para o vídeo é para os vídeos que eu vou vir gravar no futuro do canal né eu já estou prometendo isso pra vocês há muito tempo em breve vou revelar né e olha só a minha GoPro que eu comprei pra gente gravar o vlog gravar muitas coisas no futuro do canal bom como vocês sabem eu já falei pra vocês que eu ainda não estou tendo lucro pra comprar então esse aqui é um investimento que eu estou fazendo não porque eu quero ganhar não porque eu quero lucrar e sim porque eu como eu estou investindo no canal gente é porque eu gosto de gravar vídeo pra vocês é porque eu gosto de fazer vídeo pra vocês e essa é um é um dos meus investimentos solo pro canal que eu estou fazendo do que me custou mais caro sabe mas sim porque eu gosto de vocês eu gosto de estar aqui fazendo vídeo pra vocês e porque eu amo o que eu faço gente eu amo fazer vídeo pra vocês sem sabe demagogia de falar eu amo gravar porque eu quero e tenho intenção de ganhar não eu amo gravar porque eu gosto de gravar e vocês sabem disso porque eu já falei que eu não ganho aqui com o youtube então esse é um investimento meu pra vocês aqui tá falando que ela custa R$2.599 só que como tá tendo a promoção da Black Friday lá na 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 Havan eu paguei nessa câmera R$1.879 tá R$1.899 perdão então você tem a opção de parcelar em 10x sem juros então só não compra quem não quer eu peguei a promoção e comprei a minha GoPro e agora eu não vou abrir ela aqui eu vou abrir ela em um outro vídeo tá esse foi o vídeo de comprinha se vocês estão curiosos pra saber como é essa câmera o que vem nessa caixinha o que tem aqui assista o próximo vídeo que vocês vão ver tudinho mais sobre essa câmera a GoPro 7 Hero então é isso gente espero que vocês tenham gostado essa foi a comprinha sabe mais cara que eu já fiz na minha vida né a comprinha mais cara do ano e eu espero que vocês tenham gostado isso é pra melhoria do canal isso aqui é pra vocês de mim para vocês tá então kisses e até o próximo vídeo tchau 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 tchau